Fala rapaziada, beleza? Estamos de volta com a série GTA V Roleplay. Enquanto o servidor da NGJ não abre, eu vou gravar no servidor Brasil Rio de Janeiro RJ. Vocês podem ver aí o servidor, ele tem um sistema aí que não tem como você modificar o personagem. Então eu peguei esse aqui que chega próximo ao que a gente usava na série lá. Bom, esse primeiro vídeo eu vou mostrar primeiro como que tá o servidor. Esse Rio de Janeiro, acho que é um servidor novo, né? Deve ter uma semana aí que lançou. Então quando você entrar no servidor aqui, você pega e vem aqui logo nessa bolinha verde, ó. Aí você vai botar aqui nova identidade e vai dar Enter. Aí você vai botar seu sobrenome, botar Silva e o nome Tonhão. É idade, inventam aí, bota isso aqui mesmo. E pronto, paguei 100zão pra fazer a identidade. Depois que você fizer a identidade, você tem essas opções aqui, ó. Você tirar CNH, só que você tem que ter R$ 1.500,00. E também tem aqui logo do lado o poste de arma. Que também é R$ 1.500,00. Mas depois a gente pega isso aí. Aí aqui, nessa bolinha azul, você vai trocar a skin do seu personagem. Você vai dar Enter. Aí você vai ficar com essa aqui. Tem esse carinha aqui. E aqui ele tem vários, cara. Vou mostrar só essas... Esses ali que estão aparecendo ali. E depois eu vou pegar aquele carinha lá de novo. Aí tem esse carinha aqui. O carinha é meio fortinho, hein. Ah, é. Tem... Tem esse cara aqui também. Beleza. Deixa eu pegar aquele personagem que eu tava agora. Tem que achar ele também, né. Se não me engano é esse. Não, é o próximo. Aí. Bom. Depois que você fazer isso aí. Aí aqui, ó. Essa bolinha laranja. Tem um emprego, cara. O cara anda todo marrento, velho. Tem um emprego aqui, ó. Tem emprego de advogado. Bombeiro. Carteiro. Cidadão. Farmacêutico. Hacker. Ladrão de carro. Limpador de piscina. Lixeiro. Mecânico. Minerador. Motoboy. Motorista. Bancário. Pescador. Traficante de armas. E Uber, cara. Bom. Eu coloquei advogado, mas eu não tenho ideia do que o advogado faz ali, cara. Então eu vou botar carteiro. O primeiro vídeo aí. A gente só vai fazer um testezinho aí de carteiro. Aí pra abrir o celular, aqui é a tecla M. Aí você aperta e tá ali, ó. Vamos cancelar a missão ali do que tava anterior. Sempre faça isso. Cancelar a missão, você bugar. E aqui tem as opções, ó. Identidade, mostra seu nome e sobrenome. Tem o serviço, você deixa o modo online ou off. Tem seu inventário, né. Pra você ver que tem seu inventário, aqui tem nada. Tem aqui a opção pra você falar com o admin. Enfiar dinheiro pra algum jogador. Pedir RG do carinha. Pra você saber o nome dele. Capacidade, respeito e level. Vamos ver o que é isso aqui. Laboratório de drogas. Estudo de linguagem. Estudo de hacker. Olha só, cá tem um sistema de level agora. Estudo de hacker. Estudo da... Tá uma interrogação de dados, essa é lógica. Depois a outra língua. Então tem um sistema de level aí, ó. Beleza. Opa, eu acho que bugou ali. Eu tenho que apertar de novo, deixa eu ver. Aí. Aqui tem o telefone. Vamos ver aqui. Dá pra você pedir serviço. Meus contatos. Histórico de SMS. Então esse primeiro vídeo vai ser só mostrar pra vocês como é que tá o servidor, cara. Se vocês quiserem que eu gravo o vídeo aqui. Aí eu começo a fazer uns vídeozinhos pra vocês. Solicitar o porta-malas, veículos. Enviar o aparelho inventário. Animações, players. Vamos ver animações. Tem pra alongar, ó. Acabo de acordar. Dá uma alongada. Aqui tem uma... A corrida. A corrida parada. E tem uma dancinha. Aquela dancinha sensual. Ah, caralho. Para. Aí. Caralho, tem opção ali, sim. Vamos parar, ó. Ô, filha da mãe. Parar. Ô, porra. E aí, caralho. Pronto. Bom, eu vou mostrar pra vocês aí as principais coisas. Agora eu vou ver no mapa aqui, cara. Tem muita marcação. E tá com um FPS pra mim, tá um pouquinho baixo que eu tô gravando. Então, pode ser também que você tenha um FPS baixo aqui, que tem muita coisa. Pelo que eu vi, tem umas três ou quatro favelas nesse servidor. Eu nem andei pelo mapa ainda. É a primeira vez que tô aqui também, é retraindo o servidor. Bom. Eu peguei a porção de carteiro, né, velho. Agora, vamos ver como é que... Que a gente acha o local pra pegar o carro do carteiro, né. Bombeiro, correio... Pô, pode ter o nome do emprego ali? Eu não sei. Será que é correio, cara? Vamos dar uma olhada se tem emprego de correio, senão pode ser. Ô, macarada, todo marrento, velho. Cadê? Carteiro... Deixa eu ver se tem correio. Não, é carteiro mesmo. Deve ser aquele lá mesmo. Vamos abrir isso. Aperta a ESC aqui. Se não aparecer o nome do lado, é só você dar a ESC e voltar de novo. Beleza. Aqui tá o carrinho do correio, né. Tá aqui do lado. Olha, eu já posso pegar aqui, ó. Como eu tô com dois mil na mão ali. Eu vou pegar aqui, pra não dar merda, a CNH. Vamos dar Enter. Recebeu a CNH1, pronta. Gente, agora eu já tenho a CNH. Aí, aqui, vai tá o carro pra gente pegar, cara. Vamos ver aqui se aparece o nome. Bom, isso aqui é o quê? Não apareceu. Ah, não. Tá pra lá, ó. Não, é aqui. Tem alguém. Ih, primeiro dia, já tem policial nessa porra. Vamos pra cima, cidadão. Vamos pra cima aí, averiguação de rotina, cidadão. Por utiliza. Como é que eu levanto a mão? Esqueci aqui, mano. É a Oxiço. Conheço a voz aí, mano. E aí, tranquilão? Tudo tranquilo aí? Só encosta aqui nos arbustos aqui, pra gente fazer a abordagem de rotina aí, pra gente leva. Cara, é o primeiro dia, já tomou as abordagens já, véi. Tranquilo, tio. Vou tá leogemando aí pra nossa segurança e pra sua própria aí, tá? Fazer a revista, tudo. É tranquilo, mano. Tranquilo. Vou pedir o seu RG aqui. Vou pegar aqui no seu bolso aqui, onde é que tá? Ó, o cara roubando o carro lá, tio. O cara tá roubando o carro, véi. O cara tá roubando o carro de vocês lá, tio. E aí, ó, ó, ó. Nossa, que tirão, véi. Vagabundo, não pode roubar carro, ó, desgramado. Só pra te avisar aí, tá? Tirei print aqui, tu vai ser banido. Não pode pegar carro de policial, tá? Aí, eu já fico avisado no vídeo aí, ó. O cara roubou o carro ali. Caralho, acontece essas coisas nada a ver, véi. Puta que pariu. E aí, policial. Ixi, soltei o RG, mas sem querer. Aí, voltou. Do nada. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Esse aí não rouba mais carro. Tá certo. Voltando aqui, vou... Vou pedir o seu RG aqui. Pra aceitar. Tá aí, tá aí, mano. Meu RG aí. Positivo. Vou revistar o senhor aqui, tá? Já, já. Tando tudo certinho aí, eu já libero o senhor. Beleza. Ô, tem outro cara lá, hein, senhor. Cuidado com aquele cara lá, hein. Tudo certinho, seu Tonhão. É... Vou tá liberando o senhor aqui. Tranquilo, véi. Obrigado aí pela... Pela colaboração do senhor aí. Beleza. Bom serviço, senhor. Agradeço. Bom dia pro senhor. Tá aí, né. Primeiro dia já tomando aquela abordagem já, né. Aqui é... Pressione o botão... Encomenda. Ah... Carro de carteiro. Aí. Vamos lá, carro de carteiro. Eita, nois. Não posso fazer nada, né. Agora o que eu vou fazer ali? Eu tenho que tirar esse carro daí, véi. Porque eu acho que eu tenho que pegar... Ah, aqui, ó. Pegando encomenda. Então, tá vendo aí, ó. Já peguei encomenda aqui. Não dá pra ver direito. Parece que eu peguei 98... 998 encomenda, véi. Então, vamos lá entregar, cara. Acho que desmarcou. Não, desmarcou não. Marcou de novo lá. Vou botar a primeira pessoa. Eu esqueci de botar o programinha de FOV. Mas aqui é o primeiro vídeo. Só vou mostrar pra vocês aí. Como é que tá o servidor. Eu não sei nem como é que tá ficando o áudio, a imagem. Acho que eu tô gravando meio separado. É tudo pra teste mesmo. Mas tá aí, né. Primeiro videozinho já sendo abordado do nada, né. O cara tentou roubar o carro da polícia. Não pode não, véi. Senão dá ban aqui lá, né. Beleza. Ficou um sinal vermelhinho aqui. Ainda bem que não tem polícia do lado. Eu vou fazer só uma entrega. Aí eu vou... Só pra mostrar mesmo como é que é o carteiro e tal. Aí quando eu chegar lá eu volto. Aí chegamos aqui agora. Aqui tá falando que tem 38 encomendas, cara. Pra gente colocar. Ah não, a gente tem que pegar a encomenda aqui. A gente já pegou a encomenda? O que é que pega a encomenda nessa porra? Não tô entendendo. Recebeu a encomenda. Será que a gente tem que vir aqui na parada e pegar as cartas? Entregar a encomenda, é isso mesmo. Bom, vou ter que voltar lá na garagem. Porque eu peguei só... Só duas cartas, cara. Ali pede 38, né. Então eu vou ter que ir lá de novo. Deixa eu marcar aqui na frente. Também que é pertinho. Vou fazer isso aí. E quando eu voltar aqui de novo eu vou... Nossa, o servidor vai reiniciar, velho. Não vai dar pra terminar. Que merda. Deixa eu ver aqui quanto que eu tenho. Jantar. Só tem 14, né. Não vai dar pra entregar, cara. O servidor vai reiniciar. Mas é isso aqui, ó. Você vai ficar aqui apertando enter, cara. Até pegar 38 encomenda. Aí você vai ter que levar lá naquele local que tá marcado e entregar. Apenas isso. Então eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se quiser uma série aqui no servidor. Deixa uma meta de 200 likes aí. Se pegar 200 likes a gente começa a fazer vídeo aqui nesse servidor, beleza? Então até o próximo vídeo. Falou!